Pois é, se você é fã de Nier Automata, talvez esses últimos três dias aí você esteja meio, tipo, eufórico no mínimo com as coisas que vê acontecendo. Um segredo foi descoberto no Nier Automata, né, depois de cinco anos aí, e o segredo consiste em uma porta secreta, algo que não tinha sido encontrado por nenhum jogador dentro do jogo ainda, e que foi encontrado agora. E, bem, ninguém descobriu ainda como ativar essa porta, e na verdade a gente vai contar um pouquinho sobre essa história, que tá meio esquisita. Mas esse segredo meio que está parando a internet, pelo menos parte dos fãs ali de Nier, sobre isso aqui, né? E quem é fã nos Reddit da vida ali, cara, o negócio tá insano, sabe? É bizonho. Então vamos falar desse segredo que está acontecendo com o Nier Automata. Ele começou, se a gente for calcular exatamente há dois meses atrás. O que acontece? Teve um usuário que chegou lá no Reddit e postou a seguinte mensagem. Olá, como eu abro a igreja? Eu sou novo no Reddit e eu quero saber como abrir a igreja em Nier Automata. Esse post dele não teve muita atenção na época, porque parecia uma dúvida comum, só que o único cara ali que respondeu, ele falou que igreja, porque tipo assim, acho que é a única... Só você sabe disso, só você sabe que isso tá acontecendo. Mas poderia ser qualquer coisa, às vezes você fala, ah, como que eu passo do puzzle que tem um X? Aí você fala, é um puzzle que tem um X? Você não lembra o que que é, né? Porque às vezes o cara tá descrevendo de uma forma diferente do que você imagina. Beleza, isso daí foi há dois meses atrás e ficou parado por um mês, tá? Depois esse usuário, né, que é o Sadi Futago, que é esse que é o pivô de descobrir isso aqui, chegou no Reddit e falou, Esta é a área da igreja que eu estava falando, numa porta, depois que você derrota o Adam, que é um dos bosses do jogo ali, na cidade copiada na área de baixo, na área underground. A porta abre, mas não aparece, abre pra mim, né, mas não aparece pro meu amigo. E aí a galera achou estranho, porque ele postou um print screen, né, da Chubi ali na igreja, e, tipo, ninguém nunca tinha visto essa área na sua vida. O maior fone de automa também sabia o que era essa área, tá? E aí a galera falou, o que que é isso e tal, né? Pô, grava, mostra onde que é essa entrada. Muita gente começou a pedir, né, pra ele gravar e tal. E aí que ele foi começando a mostrar os vídeos, né, de como entrava nessa área e a porta secreta de onde achava, tá? Primeiramente, ele postou um vídeo, mas o vídeo estava muito mal gravado e só mostrava um trechinho. Só que nesse vídeo que ele mostrou, a gente poderia ver que ele estava de fato rodando um jogo num Playstation 4, tá? O que diminui um pouco a capacidade de ser algum mod ou alguma modificação que ele estava fazendo pra trollar os usuários ali. E ele filmou do próprio celular, né, da tela do celular, mostrando essa tal da entrada secreta. Depois ele começou a filmar, né, falou, ah, eu aprendi a filmar porque é um cara que, a princípio, ele não entende muito, não fala muito bem inglês, não mexe muito bem no Reddit, tanto que o primeiro post dele foi sobre isso. E ele não sabia nem capturar uma imagem do Playstation 4, né, você pode usar o share pra capturar e jogar pro pendrive e postar no Reddit, por exemplo, ele não sabia. Depois ele conseguiu, ele aprendeu a fazer isso, e aí ele começou a mostrar as imagens. E bem, as imagens são basicamente essas daí. Ele entra no caminho, depois de derrotar o Adam, e tem uma porta secreta. Essa porta, a princípio, é inativa pra qualquer tipo de pessoa. Quando ele chega nessa porta, tem uns itens, tem um Iron War ali, né, e tem uma escada que ele pode descer. Saindo dessa escada, tem uma porta onde dá acesso a uma área que parece uma biblioteca com várias torres subindo e descendo, até que ele chega, ele vai por essa área, chega no final do corredor e entra numa área que é da igreja. Nessa área aí, inclusive, existe uma cutscene de uma pessoa deitada, de um corpo deitado e tal, e existe uma espécie de inimigo, o boss, que é uma forma meio humanoide, mas que é composto por punhado de quadradinhos pretos, que inclusive parece muito uma creepypasta o negócio, né, é muito prisão isso aqui. E aí, né, ele foi lá com, depois, ele foi com a 2B, depois ele foi com a 9S lá, que é o outro personagem pra quem não conhece, né, você joga com esses dois personagens, o outro personagem do jogo, e tinha um baú lá que ele conseguiu abrir esse baú. Tudo isso foi deixando os fãs cada vez mais loucos, porque a cada momento, esse negócio foi, tipo, ficando tão popular, o Reddit todo comentando sobre isso, tipo, os posts iniciais dele, tinha 200 likes, tá? E ali, quando ele começou a postar mais vídeos, já tava, tipo, com 12k de like, cada post novo desse cara. Então, cada vez era mais gente compartilhando, comentando sobre isso, tentando desmistificar o que tava acontecendo e por aí vai, né. Aí ele ficou travado nesse boss por um tempo, até que ele conseguiu derrotar, e ele começou do nada, agora, tipo, há 3 horas atrás, a publicar uma série de imagens muito estranha, com coisas totalmente desconexas e com títulos totalmente desconexos, tá? Tipo, Z, E, 3, 4, e nos títulos, Zinnia, umas paradas muito estranhas, tá? E aí, tipo, o último post dele aqui, agora, que a gente tá gravando esse vídeo, foi há 2 horas atrás, tá? Então, a gente tem toda essa situação aí. Existe também uma dúvida de muitos jogadores, é que, numa das respostas que ele deu, ele fala que, ah, isso é algum conteúdo cortado, ou é algum mod. E, tipo, parece que ele tava, ele fica trocando de conta e respondendo como se fosse outra pessoa. Aí a galera achou que era fake. Mas, aparentemente, esse daí, né, que ele comenta como se fosse outra pessoa, é o inglês dele que é ruim. Porque depois a gente consegue ver que ele vai postando vários comentários iguais. Ele fala, ah, é um conteúdo cortado ou mod. Tem pessoas que postaram e falaram que é conteúdo cortado ou mod. Então, ele queria dizer isso. Que as pessoas estão falando que é um conteúdo cortado ou mod, e não é ele tentando usar uma outra conta e que ele esqueceu de trocar a conta, tá? Não sei se vocês entenderam. Mas, enfim, não muda muita coisa, não. Mas, vamos lá. O próprio Lance McDonald, que é um modder bem conhecido, inclusive, ele manja bastante do Nier Automata, e dessa questão de criar mods, pelo fato de que ele foi o cara que descobriu um final que faltava no Nier Automata. A gente trouxe um vídeo sobre isso até. Se eu não me engano, foi em 2001 ou 2020. Ele descobriu o último final que ninguém tinha descoberto, que era uma forma que você conseguia lá do começo chegar pro final do jogo. Era um segredo e o próprio criador do jogo comentou que era o último segredo que faltava ser achado. Então, o Lance McDonald, ele entende bastante de Nier, ele entende muito de modificações, a gente já comentou em vários vídeos aqui no canal, em questão de Elder Ring e Dark Souls, que ele descobre muita coisa. E ouvir ele falar sobre isso realmente é importante. E ele fez, tipo, uma thread gigante sobre isso, contando a história e dando a sua opinião sobre algumas coisas. E essas opiniões dele que pesam um pouco. Primeiro, ele falou que não aparenta ser um mod de Nier Automata, porque, a princípio, é um negócio que só esse cara consegue acessar, mas ninguém na Terra consegue acessar. Muita gente ficou tentando descobrir se tinha que fazer algum requerimento, alguma coisa, pra desbloquear essa porta, algo que o cara fez e ninguém mais tinha feito, sei lá. Mas, a princípio, não. Só esse cara tem essa forma de acessar. Ele falou que ainda não é possível criar mods pra Nier Automata desta forma, de criar um level todo e tal. Os mods de Nier Automata são muito limitados. O que, né, tipo, ele acha que a chance de ser fakes é mais baixa. E aí, o Lance MacDonald começou a investigar um pouco. Porque, né, primeiro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nenhuma dessas coisas, desses assets, né, que são portas, bancos, janelas, por exemplo, né, basicamente nenhum desses assets mostrados, que constrói essa igreja, esse cenário, ou constrói aquela biblioteca antes da igreja, eles não existem dentro do jogo, tá? Então, são assets que foram criados. Não foi um negócio que o cara pegou dentro do jogo e modificou ali pra fazer isso. O que já é algo estranho, porque... É muito difícil ter um asset apenas pra uma área do jogo. Geralmente, você tem uma pilastra de ferro, por exemplo. Os caras reusam aquela pilastra de ferro em várias outras partes do jogo, né? E aqui parece que tudo foi criado unicamente pra esta área, o que é bem esquisito. Ele também corta a possibilidade desse jogo estar rodando numa build antiga. Aparentemente, o jogo está rodando na versão 1.00, o que por si só é estranho, porque é muito difícil alguém não atualizar o seu jogo, a não ser que você não tenha acesso a nenhuma internet, porque geralmente você coloca o jogo, ele pede pra atualizar. Você dificilmente joga um jogo de disco na versão 1.00, o que dá umas pistinhas estranhas. Pode ser algum mod, né? E depois, o Lance McDonald's descobriu que muitos dos assets, ou parte de alguns assets mostrados, principalmente nessas print screens aí, que ele começou a postar aleatória, são assets retiradas da engine do jogo, tá? Que fez também o Draken Guard 3, que é um outro jogo também do Yokotaro lá, que se passa ali no mesmo universo de Nier, tá? Então, aparentemente, esse cara, ele tem, de acordo com o Lance McDonald's, incríveis habilidades de modificação, tá? E conseguiu, de alguma forma, né, modificar a nível de trazer assets do Draken Guard pra dentro do jogo. Então, ele fala que isso daí não se aplica à realidade, o próprio Lance McDonald's, e que é conteúdo que ninguém vai conseguir desbloquear, e tudo isso aparenta ser uma brincadeira de um modder, tá? E, cara, isso é bem curioso, porque será que isso é brincadeira de um modder? Ou será que isso é algum marketing pra divulgar algo novo de Nier? Eu não sei, tem coisa que ele fala aqui também que é do Nier Rappling Clans, tá? Que é o Remaster... Acho que isso é Remake ou Remaster saiu recentemente. Nier Replicants. Tem assets ali do Nier Replicants, tem do Draken Guard 3. Então, ele pegou coisas dos outros Niers, que é da mesma End, e tacou ali dentro. Não dá pra saber se isso, sei lá, é uma estratégia de marketing, vão revelar algo no jogo de Nier, ou se é um modder muito habilidoso que tá brincando com os fãs. Mas, de fato, isso aqui não é uma área secreta mesmo, não é algo acessível pelos jogadores. Uma brincadeira de alguém ou uma estratégia de marketing de alguém. Isso é muito louco, tá? Outra coisa que muita gente se confundiu é porque o Yokotaro, né, o criador do Nier, ele respondeu uma pergunta no Twitter e que ficou ambígua, tá? Porque o cara também não fala inglês. Aí o pessoal ficou maluco ainda. Marcaram o Yokotaro aqui e falaram, isso é alguma missão que foi cortada no desenvolvimento inicial? Por favor, nos mostre a sua visão. E aí ele fala, você quer saber sobre a minha visão? Neste caso, você vai achar a resposta no meu perfil. Obrigado. Aí muita gente falou, putz, tem algum easter egg aqui no perfil do cara, alguma coisa que vai revelar alguma coisa desse segredo do jogo. Só que ficou ambíguo, tá? Acontece que ele falou pra olhar pelo perfil dele, porque no perfil dele tá escrito que ele não pode responder sobre nenhum produto. Então ele falou isso, veja meu perfil, né, no perfil dele ele fala, não posso responder pelos meus produtos, por favor, perguntem às publishers. Eu não posso também responder DM exceto coisas sobre negócios ou pessoas conhecidas dele. Então, era isso. Era pra olhar o perfil dele pra ver que ele não pode responder e não que tem um easter egg no perfil dele, tá? Muita gente ficou louco isso achando que era, mas não era. Enfim, eu acho que ficou claro isso aqui. Eu não sei se esse modder vai postar mais coisas, porque ele postou-te uma coisa duas horas atrás, muito pouquinho tempo atrás, tá? E eu tô gravando isso aqui da madrugada de agora, vocês tão vendo esse vídeo de manhã. Então pode ser que quando esse vídeo saia ainda vão, talvez, tenham mais informações. Eu não sei, cara. É um negócio muito avançado pelo que eles tão falando de modificação do jogo e eu não duvido se é algo feito pela própria Platinum Games pra uma brincadeira pra anunciar algum produto. e se for, foi uma ideia legal. Pelo menos indagou muito os fãs de Nier, os fãs de Nier ficaram muito engajados com o negócio todo e saíam um pouquinho até da bolha ali dos fãs que às vezes nem conheciam Nier. Inclusive, muitos devem estar vendo aqui e nunca jogaram Nier na vida. mas é uma história interessante. Eu gosto dessas histórias interessantes. Mas é isso aí que tá acontecendo com o Nier, tá? Esse segredo que não é bem segredo, né? É uma modificação que muitos acharam no início que era um segredo. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Não esqueça de deixar aquele seu likezão e se inscrever no canal. Um beijo no popô e tchau!